Ministro Dinizio Babo, a declaração nele, a jornalista será que participa sobre o Muto Conselho Superior de Defesa na Segurança, onde clarifica a informação de vermelha em Portugal Pública Cátac. Timor-Oan rala agressão físico para o professor português, também o coronavírus. Dionísio explica, o Ministério relevante rala na coordenação, na verificação, quando a informação nele, mas a situação nele acontece, não nunca acontece. Diplomata Timor-Oan ne considera, mas de Portugal refere a lançar informação falsa. Cátac, informação nele, os jornais, tanto, iliu-sir-reliu, foi informação sem fontes verificadas, alegação, e Bela põe em causa credibilidade país iraniano. Timor-Leste é estável, Timor-Leste foi garantido para iranianar um tuto. Daniel Tan, agradezmente, o governo Timor-Leste, agradezmente, notícia neve leia fundamentação, nem fundamentaritão, tcheco tonos políciais, leia batida. E reações verbais, mas veja quando vamos morrer com o coronavírus. Governante ne apelaba Timor-Oan Tumac, ato co perho emas transeiras-sira e Timor-Leste, a mutu co de combate pandemia COVID-19 e Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.